Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou trazendo um vídeo para mostrar para você como que com esse aparelhinho aqui, que é a Echo Dot, para quem não conhece, da Amazon, como eu consegui tornar a minha sala um pouco mais inteligente, conectando a minha TV, o Fire TV e a minha lâmpada da sala nesse aparelhinho aqui. Então hoje eu vou mostrar como que faz os comandos para a Alexa, para reconhecer esse aparelho e se comunicar com a minha TV e com a lâmpada da sala. Antes de mostrar ele em funcionamento, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo e bora lá conferir como que ficou. Então eu estou aqui na minha sala, aqui está conectado aqui na minha TV, na minha rack, acabei de conectar aqui a minha Echo Dot, essa Echo Dot de terceira geração que eu tenho, conectei na tomada, está vendo que ela está acendendo aqui uma luzinha azul. Então eu vou mostrar para vocês como esses meus aparelhos se comunicam com essa Echo Dot. Eu tenho a Echo Dot conectada aqui e tenho aqui atrás da TV também, está um pouco escuro, mas eu tenho aqui o meu aparelhinho que é o meu Fire TV, esse aparelhinho também da Amazon, que para quem não tem uma Smart TV, ele acaba tornando a sua TV numa Smart TV, um aparelhinho que você conecta e acaba tornando a TV em Smart TV. Essa TV que eu tenho da LG, ela já é um pouquinho mais moderna, então essa TV, ela já é uma Smart TV, mas com esse aparelhinho Fire TV, eu consigo comunicar com esse aparelho, com a Echo Dot, então fica bem mais fácil. Então agora eu comecei aos poucos, deixar a casa um pouco mais inteligente. Comecei aqui pela sala, conectei a TV, o Fire TV e a lâmpada de Eugene, que eu já vou mostrar para vocês. Ambos os aparelhos já tem vídeo resenha no canal, então eu vou deixar linkado nos cards, para quem ainda não conferiu, dá uma olhada nos cards. Bom, então aqui no meu celular eu tenho os aplicativos para comando com a Echo Dot. Eu tenho aqui o Amazon Alexa, o Eugene Smart e o LG Ting. Esse Alexa aqui é onde eu baixo as skins, que é onde ele faz o reconhecimento com a Echo Dot. Então skin da Deezer, skin da TV LG, todas as skins que eu quero baixar para se comunicar com a Echo Dot, para fazer essa ponte para comando da TV e comando da lâmpada. Então esse aplicativo aqui que vocês vão precisar baixar para fazer essa comunicação com a Echo Dot. Ela está conectada aqui no canto da TV e eu vou fazer uns comandos para que ela ligue a TV. Alexa, ligar TV. Tudo bem. Você pode ver que ela já se comunicou com a TV e já ligou a TV, sem precisar de controle, sem precisar de nada. Conectou a TV, a TV ligou, já ligou no Fire TV, que está conectado atrás da minha TV. E agora eu vou mandar uns comandos para a Alexa para o Fire TV funcionar. Esperar ele carregar o Fire TV. Agora que ele carregou o Fire TV, eu vou fazer os comandos. Então primeiro eu vou pedir para ela para abrir um filme no Netflix. Alexa, assistir De Volta para o Futuro no Netflix. Obtendo De Volta para o Futuro no Netflix. Ela reconheceu, ela abre o Netflix e já vai abrir o filme. Automaticamente, sem controle nenhum, ela já passa a reproduzir o filme de Volta para o Futuro. Agora eu vou pedir outro comando. Alexa, assistir Luca no Disney+. Obtendo Luca em Disney+. Ela já pausou o filme que eu estava assistindo. Já começa a reproduzir o filme. Alexa, assistir Loki no Disney+. Posso reproduzir o que está me pedindo em Prime Video ou encontrar em Fire TV. Quer que eu faça isso? Ela demorou porque eu demorei para completar a frase, né? Alexa, assistir Loki no Disney+. Obtendo Loki em Disney+. Automaticamente, ela vai pausar o filme, que é o Luca, e vai abrir a série Loki no Disney+. Alexa, abrir o aplicativo Pluto TV. Obtendo De Fire TV. Ó, esse é um aplicativo gratuito também de TV, né? TV e aplicativos de filme que tem. E ela já reconhece porque ele já está instalado no Fire TV. Então, ele já reproduz automaticamente. Alexa, abrir Netflix. Abrindo Netflix de Fire TV. Então, sem você precisar usar controle nenhum, você dá o comando de abrir o filme, ele já passa a reproduzir o filme automaticamente. Agora, eu só mandei ela abrir o Netflix, ela abriu onde eu tinha parado, que eu estava assistindo de volta para o futuro, né? E parou, está pausado. Então, os comandos que eu... Todos os aplicativos que eu tenho instalado no Fire TV, ela consegue se comunicar com a Echo Dot e consegue reproduzir automaticamente. Então, automaticamente, o Echo Dot se comunica com a TV da LG, que dá os comandos de ligar, de baixar o volume da TV, de aumentar o volume, né? De ligar e desligar a TV. Isso ela faz tudo automaticamente. Então, ela se comunica com esses dois aparelhos. Outra coisa legal também é para você ouvir música, né? Às vezes você quer ouvir uma música, por exemplo. Alexa, tocar Rockset. Tocando as músicas de Rockset em modo aleatório no Amazon Music. Alexa, pare. E ela também se comunica com o Deezer, que é a skin também que eu baixei no aplicativo da Amazon, né? E ela consegue se comunicar com o meu aplicativo da Deezer também. Alexa, tocar Mamma Mia no Deezer. Mamma Mia Diaba no Deezer. Alexa, pare. Então, todos esses comandos que ela dá, você tem que baixar também uma skin no aplicativo da Alexa, né? No seu celular. Então, ela faz essa comunicação com todos esses aparelhos. E é bem interessante, né? Primeiramente, eu só fiz agora na sala, que são esses comandos da TV e da Fire TV. Tem o comando também da lâmpada. Vou mostrar para vocês aqui. Alexa. Ligar luz da sala. Tudo bem. Automaticamente, ela liga a luz da sala. Essa luz está clara aqui, vocês não vão conseguir enxergar por aí, mas ela está no azul. Alexa. Ligar luz da sala em vermelho. Vou tentar fechar aqui a janela para vocês verem melhor. Alexa. Luz da sala em azul. Tudo bem. Alexa. Luz da sala em verde. Tudo bem. Alexa. Luz da sala em branco frio. Tudo bem. Luz da sala em branco quente. Tudo bem. Alexa. Alexa. Desligar luz da sala. Tudo bem. Então, você vê que é bem interessante, né? Porque eu estou sentado aqui no meu sofá. Ali é o meu interruptor, ele está do lado da porta. Então, às vezes, você está com preguiça, está no frio aqui, sentadinho no sofá. Você só manda os comandos. Alexa. Alexa. Ligar luz da sala. Tudo bem. E ela já faz o comando. Então, é bem interessante, né? Você está aqui, já manda o comando para assistir alguma coisa na TV. Se quiser ligar e desligar a luz também, é bem interessante. Ela se comunica com alguns aparelhos, com outros aparelhos também, mas de momento eu só adquiri a lâmpada mesmo e o Fire TV. Então, só esses dois aparelhos com a TV que ela consegue se comunicar. Futuramente, eu vou deixar aí o restante da casa mais inteligente. Primeiro, eu comprei essa lâmpada, né? Da sala para fazer um teste. Curti pra caramba esses comandos que ela dá para acender, mudar a cor da lâmpada. Eu paguei nessa lâmpada aí, acho que foi R$60. Futuramente, eu quero comprar outras lâmpadas, né? Para as outras partes dos cômodos da casa também, para trocar todas. Então, assim você já consegue comunicar ela com todas as lâmpadas da casa. E interessante também que você pode programar ela. Se você quiser programar ela, saiu de casa, esqueceu a luz acesa, você programa para desligar a luz, para ligar a luz. Como eu tenho duas gatinhas, às vezes eu saio, esqueço as luzes desligadas, né? Então, volto à noite para não deixar as gatinhas no escuro. Posso dar um comando e ela liga a luz automaticamente. É bem interessante. Muito interessante. São três aparelhos aí, a Echo Dot, o Fire TV e a lâmpada, que eu adquiri pela Amazon. São uns aparelhos muito bons, eu aconselho. Eu vou deixar linkado no bloco de descrição para quem quiser adquirir esses três aparelhos, a lâmpada, a Echo Dot ou o Fire TV, compra aí pelo meu link, vocês ajudam o meu canal. Então, agora eu vou finalizar esse vídeo. Eu não, eu vou deixar a Alexa finalizar esse vídeo. E até o próximo. Alexa, me ajude. Até mais.